Cabeça hoje chegou, fazendo uma grande aposta, me rimar pra esse covão, pra falar o que esse povo gosta, que eu nunca vou dar vantagem pra ninguém rimar nas minhas costas, grande Deus do universo, arquiteto do planeta, criou o sistema solar, repartiu em oito globetas, fez o sol, o mar e a lua, a galáxia e o cometa, criou o planeta Terra, raças índio, branco e preta, e dentro da folha de reis, a criação mais bem feita, de tudo que tem criado, foi esse humilde mascarado, diferente na caneta, satisfação, só cabeça, pra vocês me apresento, aprendi que nessa vida, tudo tem o seu momento, se foi Deus quem quis assim, não cabe questionamento, Nem tudo que brilha é ouro, tamanho não é documento, carreira, tem o início e o final, nego, e o esforço vence o talento, se toda alegria passa, meu povão, nem eterno sofrimento, e se foi a tempestade, é sinal que planta o vento, a língua é o chicote da arma, meu povão, folia, tem fundamento, e pra brincar de palhaço, tem que ter conhecimento, bagagem...